Olá pessoal, mais uma aula de arte e cultura para vocês e apresentando esse instrumento fantástico que é o pandeiro. O pandeiro faz parte de várias manifestações populares brasileiras, entre eles a capoeira, o samba, entre outras mais. O pandeiro tem origem do Oriente Médio, chamava-se aduf, era um instrumento em forma de losango. Ele é feito de couro, com uma armação de madeira e uma outra armação circular de ferro para poder sustentar, além de alguns parafusos que você pressiona para tentar deixar mais esticado o couro. Alguns discos de alumínio para poder dar esse som de chacoalho e a gente toca sempre com a mão dominante, a outra mão a gente segura com o polegar na parte superior e os outros dedos na parte inferior agarrando o pandeiro em forma de garra. E a outra mão vou usar principalmente a parte calosa dos dedos, não uso o punho, muito menos só a ponta de dedo, ainda mais a parte superior da mão também não. Então, eu queria que vocês em casa tentassem treinar, quem não tem pandeiro não faz mal, pode fazer com a mão mesmo. O importante é a gente trabalhar essa coordenação motora. A coordenação motora é importantíssima para a gente desenvolver tanto as questões de escrever melhor, ou desenvolver alguma prática esportiva, ou manusear algum objeto, alguma ferramenta de trabalho. Então, o pandeiro vai contribuir muito para essa coordenação motora. Então, para iniciar, vamos meio que intitular para demorar o toque, para ter um ritmo adequado, que é o ritmo que a gente vai fazer, denominado Igexá. A gente vai tocar em regiões diferentes, só para demorar um pouquinho, porque para criança é mais fácil a gente identificar e dar noção também de direção. Então, a gente vai chamar o norte, o sul, o leste e o centro aqui, tá? Na verdade, a gente vai tocar norte, sul, centro e leste. Tá bom? Vamos começar com norte e sul, ó. Contem comigo, um, dois, um, dois, um, dois, ou fale norte e sul. Norte e sul, norte e sul, norte e sul, ótimo. A terceira batida é como se eu fosse tampar uma mosquinha e deixá-la presa aqui. Então, eu vou bater e vou deixar a minha mão grudada no pandeiro, para abafar. Eu posso elevar um pouquinho a palma da mão, para não fazer com a mão espalmada. Observe, ó. Então, é norte, sul e centro. Para o centro, a gente vai ter que pegar um avião e aí pousar. Tudo bem? Um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três, ta, 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 um, dois, três, um, dois, três. Muito bom. Espero que vocês estejam conseguindo. E para finalizar com o polegar do joinha do positivo, a gente aqui na borda do pandeiro, a gente vai bater e ao mesmo tempo vai ter a flexão do punho, como se eu fosse ver aquela ação e voltar, mas bem rápido. Fazer estes movimentos. Bate primeiro. Na batida, você deixa o pandeiro ir para a posição vertical e voltar para a horizontal. Tudo bem? Então, vamos juntar tudo? A primeira e a segunda um pouquinho rápida. A terceira e a quarta um pouquinho mais devagar. Vai diminuindo, tá bom? Um, dois, três, quatro. 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 Tata, tata, tata. Tata, tata. Percebendo que a terceira é mais forte? Tata, 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 tata. Tata, 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 tata. Tente acompanhar o ritmo bem devagarinho, um pouquinho só é interessante, pode pegar uma tampa de panela, algum objeto que seja redondo e simular o pandeiro. Bom, eu criei uma musiquinha para a gente entender a importância do pandeiro e fazer uma dinâmica para a gente poder ainda mais se divertir aprendendo, tá bom? Tem uma música que é o do Som Dentro Me Chama, que era um santo protetor dos escravos, a gente fez um plágio e fez uma brincadeira com a letra, tá bom? Cantem comigo. Tocando o pandeiro é legal, ai 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 com o som do timba, ai 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 Vou tocar com o axé, ai 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 ai, pra menina e mulher, ai 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 Que bonito bandeiro, ai 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 ai, que bonito bandeiro, ai 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 Vai tocando bandeiro, ai ai ai, vai tocando de gilho, ai 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 Vai fazendo careta, ai ai ai, vai bater na marreta, ai 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 Vai ficando feliz, ai ai ai, mexendo seu nariz, ai 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 Quero ver quem consegue, ai ai ai, dá um coice que jogue, ai 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 Vai tocando de gilho, ai ai ai, do bandeiro, eu dou valor, ai 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 Então, tentem cantar, tentem brincar, ao mesmo tempo que vocês tocam Tentem desenvolver essas expressões que eu pedi na música Obrigado, abraço, até a próxima aula